Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui nesse vídeo pra lembrar pra vocês que a OverMC tá dando conta de Minecraft grátis É... pra você saber como que faz isso, o primeiro link da descrição é um tutorialzinho aí, ok? O segundo link da descrição é a OverMC, é o meu site que vende Minecraft original Então caso você queira comprar lá uma capa do Optifine, um Minecraft full access, um Minecraft alternativo Ou até uma conta com VIP no Hypixel, os preços estão bem baratos E o terceiro link é a loja do Lotus, que é o meu servidor Caso você queira comprar um VIP lá, é só acessar e usar o meu cupom FAKE10, ok? Então é isso, deixa o seu like antes de começar o vídeo e bora lá Então antes do vídeo, eu vou dar só uma passadinha aqui pra avisar que tá tendo um sorteio aí patrocinado pela OverMC Que quem não sabe é a loja do SoulFake, que é tipo uma loja que vende Minecraft original muito barato Vende a quanto, Fake? Mano, tem Minecraft 3 contas por R$9,90, tem full access, tem capa do Optifine e conta com VIP no Hypixel Mano, eu fiquei sabendo de uma novidade muito louca que tava tendo lá, mano, explica direito Mano, bagulho da Minecraft original de graça, tem um sorteio lá de Minecraft de graça Tem um sorteio ou não? É um gerador de Minecraft de graça que tá funcionando, velho Porque tem muito... Mas qualquer pessoa que entrar vai pegar o Minecraft de graça? Qualquer pessoa, só tem que fazer os passos que tá lá, assistir alguns anúnciozinhos Porque o gerador é a base de anúncio E você ganha o Minecraft de graça na hora, velho Então, molecada, quem quiser o Minecraft lá, você vai ter uma conta alt, né, Fake? Isso, é uma conta alt Se você quiser uma conta totalmente sua, a gente vai tá sorteando 10 contas, é muita conta Se a gente for só mais R$100, dá quantas, Fake? Mais ou menos, dá uns... Mano, R$10... Mais R$300 Mais, dá, dá Dá mais R$300, a gente vai tá sorteando uns R$400 de conta de Minecraft aí, original pra vocês Mano, muito simples, tá aí na minha descrição do meu vídeo Como você participar, todos os passos Então, passa aí na descrição do meu vídeo E é isso, quer falar algo, Fake, pro seu vídeo? E galera do meu vídeo, que quiser participar também, vai tá na descrição do Rax O link tá aí, o primeiro link tá na descrição, cê vai lá e confere os passos de sorteio dele no vídeo dele É isso, bora pro vídeo que tá muito zica Bora Puta, é aquele modo lá Quer isso primeiro ou eu vou primeiro? Vai, vai... deixa eu ir primeiro, deixa eu ir primeiro Galera, isso aqui é o seguinte, ó Agora a gente tá num que é... Headhover É, a gente vai um primeiro, depois o outro É, tô indo primeiro aqui então Ah, já peguei o mito Então, molecada, se vocês querem ver a visão do seu Fake O link vai tá aí na descrição, então até a minha visão Se ele morrer Se ele matar os dois caras, então vocês vão ver a minha visão É isso Ué Vai, Fake, agora é só seu vídeo Nossa, moleque Tô honrado Ai, meu Deus do céu Você acha que tu mata ele? Acho que eu mato Sinceramente Humildemente falando, né Pelo menos que ele tá lagado, velho Não gosto de jogar contra lagado Quero jogar contra cheatado que lagado Pior que esse cara é os dois, tá ligado? Foda Hum Mano Isso foi nojento, velho Meu vídeo de ontem, mano Só catei cheater aqui, cara Não sei porque eu insisto em já gravar aqui Sim? O cara abriu a guia no meio do vídeo, cara Eu botei no meu vídeo, foi nojento É, eu vi Nojento é extremo Um dojo desse usando o nick num cara amigo meu Foda Mano, esse cara tá muito cheatado Ele tá cheatado a extremo Tenta gastar a parte dele que depois eu aguento comendo ele O outro amigo dele é lango-lango O cara não sabe jogar não Para de Não pula com o speed, Feikão Ficou um pouco desesperado Calma, calma, calma Tá tudo dentro dos conformes Relaxa Foda que o amigo dele também é doideira, mano Nossa, esse cara que tá muito doideira Ele tá doideira ao extremo Tá com o meu spot ainda Eu tô com um pouco mais de marrote Ele mal botou Tenta arrancar mais marrote dele, Feik Vai Nossa, ele tá muito cheatado, cara Mano Tô com marrote certinho agora Ele tá com umas duas watts Nossa, ele tá muito cheatado, Feik Ah não, acabou minha speed Ele deu agro, ele deu agro Traz de você Mas ele não tomou speed, tá Ele vai ter que speedar alguma hora Você vai ter a hardar, sim É, agora Ele pegou speed, só que não tomou Ele acha que vai te matar antes da speed Vai não, desgraçado Merda É Se eu continuar cheatado aí sem nível Se pá, vai Aí, eu falei Nossa, esse Wtapzinho que eu vi Tá ligado, né, Feik Vai, Feik Vai, Feik Ele tá sem pot, ele tá sem pot Esse enderp dele foi muito agro É, mas eu também Ele deve estar com muita pouca pot Molecado, o Feik morreu Porque ele me falou que o cara tem o braço Ele tirou no tango aqui Então O cara é o lango-lango Então agora vai eu Vamos ver se ele realmente tá cheatado Bora Tá bem, o plugin falou que era o de hover Servidor bom é isso Vambora Só tem um cara ou não? Tem dois Vou pegar esse daqui, Feik Nossa, aqui já era O cara largou Não perdoou não, né? Oi? Perdoou Ah, já? Já? Pega ele um pouquinho, Feik Pega ele um pouquinho, Feik Deixa eu brincar É um roubo revezado, amiguinho Aquele cara que não existe o ponto Falou que eu sou gay no chat Acho que alguém não aceitou muita derrota O braço de lango-lango ficou meio triste Ah, não Vai, Feik, minha vez Deixa eu pegar um pouquinho Vem Vamos aí Dá ender em mim aqui atrás Pera aí, rapidão Se divertindo de veras Divertindo de veras aqui com o meu amigo Meu, eu peguei mais enderpew aqui, ó Vou ficar brincando de enderpew aqui Aqui, aqui, ó Tenta achar Tenta achar o da canto rápido Que isso? Reveza, reveza, reveza Nossa, nossa O cara tá doidero agora O cara ficou bravão Nossa, esse strafeline aí Vai, 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 Hux Pega, pega, Hux Pega Pega, pega, pega Ah, mentira Dá ender nele, Feik Tô sem ender Precisa não, precisa não, precisa não Vai, ping-pong, ping-pong, Hux Ping-pong Nossa, esse tapa aí Na minha visão não foi interessante O meu? Aham Ah Nossa, nice ender É um deus joguinho, né? É assim que fala, deus joguinho Deus contemporâneo Deus do joguinho, você tá me chamando? Ele vai dar ender, dar ender, então Ele vai, acertou Meu, meu Meu Nossa, cobi o cara no ar, Feik Meu Deus, o jogo é demais Ah, meu Deus do céu É um contemporâneo, é um figode Esse menino é malandro, olha Ele é Ele togulou a doideira.exe, Feik Relax Nem item Só pelo meme Tá normal, tá normal Ah, eu jurei que ia acertar uma puta de uma ender cabulosa Onde eu caí, mano? Caí na outra árvore aqui Ah, o anti-cheat baneu alguém, aleluia Esse cara será que tava usando o Rosuni ou o quê? Nodos O anti-cheat baneu alguém? Esse palio tava legítimo O server não curte Que? Vai mais um, vamos postar ele Acabou? Até sair da party sem querer Então, mano, cara, foi isso daí o vídeo Foi mal Não tem nenhum PVP muito legal É porque, mano Desculpa, quem viu meu último vídeo Viu o que aconteceu com o Fate O Fate, o servidor morreu Não sei porquê De uma hora pra outra O servidor tá infestado Ou de cheater Ou de cara que não tem o mínimo de noção de pote Eu e o Feik tento gravar vários PVP Mas os caras morriam na primeira pote Tava muito suado Mas o importante do vídeo aí Foi mais nem pra mostrar PVP, né Feik? Foi pra mostrar textura Cara Que textura, hein, mano? Textura muito da hora Então Mano, nem pensa Já deixa o like Deixa o like no vídeo do Fake E se você quer essa texturinha Se inscreve no canal aí Que tem um rumo a 50k de inscritos Vamos ver se a gente bate Antes da metade desse mês aí Não sei E é isso daí Passa no canalzinho do Fake Quer falar algo, Feik? É... O cara colocou a meta 50k Vou colocar a minha meta Vamos lá, todo mundo Me ajuda a chegar a 150k ainda Esse mês Vamos ver se é Hacks Conseguiu bater as metas esse mês Bora? Braba, braba, bora Então É isso daí E valeu Como que, mano? Vou fazer um pato Olha esse cara fazendo um pato, tio Vai ficar um bicho esse pato, mano Nossa Mano, você desconfiou do meu pato, cara Nunca... Mano, nunca eu desconfiio de um pato de um homem Eu quero muito ver como é que vai ficar isso Que que é isso, Matos? Confia, cara Parece que você tá desconfiando de mim Não, não é isso Porque a asazinha dele é Não, não, mano Tadinho, velho Ô, esse daqui aí foi... Foi do mal, hein Que vai... Calma, calma Dá pra botar umas lanteiras iradas nele Ele é canky É um pato com lanteira Faz aí uma escadinha pra eu subir Eu tô jogando até pena, mas faz Deus quer subir Mano, eu quero subir na escadinha É mais incrível Só pra mim procurar ele Não, não Vai ser uma escada não Não, não, não Vai ser uma escada mais difícil Nossa Calma, calma, calma É energia block Vai Mano, que pato horrível Tá da hora, tá da hora Você tá ganhando a vida de animal